Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês, Outeris Gamers, falando para mais um vídeo E o Notbanka trocou o nome do canal por causa que eu pensei que o meu primo foi já já E não foi pra casa e daí eu tive que botar outro nome porque o nome dele é Hitor da Moto Daí agora vai ser Outeris Gamers, agora tá Fim de game, eu tava trazendo mais um vídeo de standoff, se inscreve no canal já, deixa o like Compartilha esse vídeo para parar tudo que você tá fazendo, olha esse vídeo, depois deixa o like Vamos lá, tomara que tenha alguém jogando já né, standoff aqui Não tem ninguém, quando tiver alguém eu volto com vocês Voltei galera aqui ó, já tô com a minha sniperzinha Aqui o cara já tá me matando Como assim? Eu vou ter que fugir desse lugar agora, por causa que... Que agora é jogo de biper É isso que eu tenho que falar Eu vou matando, eu vou matando Matou, 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 matou Galera, eu tô com a minha sniperzinha Galera, eu voltei aqui Tô falando baixo por causa que... Tô concentrado Caraca galera, tô com o meu medão Olha que o cara me pegou aqui de trás, já me matou já Tá louco Galera, tô com o meu quietão porque eu tô com medo Os cara tão invadindo tudo aqui ó Aquele cara me matou do meu time Aqui ó, o barulhido gritando Nem na hora que o cara tá gravando Calma aí Calma aí Que eu vou ver que ele tá aqui e já vem Voltei galera Tinha uns loucos gritando aqui Mas Agora tô de boa E não tem ninguém aqui no mapa ainda Olha aqui, não tem ninguém Tem quantos player aqui ó Na minha coisa Tem só eu? Não? Tem ninguém? Desculpa o barulho Ah não, já tem um player aqui ó Já tem um player meu amigo do céu Já morri Aqui ó, já tá tudo Não, tem mais amigo meu do que Dos outros de nós Aqui é Bola na cara Rapaz Tá atirando Ah, bugou 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 Os cara lá de baixo Tão tentando se adornar daqui Que é o Zé pequeno tio Rapaz, tô brincando Ah não, é lá embaixo que tá dando confronto Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Lá já meti, já meti, já meti Já meti Já meti, cara Já entendeu rapaz E eu vou dar mais um pause aqui no vídeo e já venho Voltei aqui galera, voltei, voltei Os homens aqui tão atacando com tudo rapaz Os homens aqui tão atacando Vou dar mais um pause e já venho Voltei galera, tô dando cobertura aqui Pro meus amigos Só que não Corre, Berg Corre, 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 corre Corre, Berg Corre Ah, o Sniperzinho Lá quer matar então os outros Pode deixar agora Que eu já nasci aqui dentro Já Ele não ouvi o que é tiro mesmo É de verdade Como é que agora tudo eles se abaixaram Como é que eles lembram Matou Meu amigo Já matou Morreu Morreu Olha o meu amigo Jogue em standoff Muito bom Recomendo Quem quer jogar multiplayer aí Tem até o Sniper Ah, os caras tão entrando aqui em cima Ah, o Sniper lá Tem o Sniper lá Só pra se ligarem Já Só pra me ligar Já tem Tem o Sniper lá Já Não, já vou Já vou entrar por aqui Já que já é melhor Já entra aqui Só de cantinho E lá tem o Sniper Se cuidem pra jogar esse jogo Pra não matarem já vocês Ai, ai, ai Morre Não morre Os caras Só quero falar Se cuidem Pai, tá Nesta Aqueles vão ver Eu vou entrar lá Na basezinha deles Eles Já morreram E tá Quatro E cedo Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Eu mandei o cara aqui Tem um Dei um coisinho aqui Mandei pra ele Fica aí, né Ganha Ah, os que Ganharam foram esses Né, galera Então foi este vídeo Obrigado por ter assistido Fui Falou E Fui Forte abraço Tchau E Falou E E E E E